Fala rapaziada, beleza? Tô aí com o Kaique, prazer aí Kaique, valeu Ele é revendedor também e me passou um lote de coisas aqui Fala aí Kaique, o que que tem ali? Passei aí pro Cedu aí, 47 jogos aí Playstation 3, Xbox 360 aí, beleza? E ele revende também gente, depois se ele quiser ele vai deixar aí o contato dele aí na descrição Beleza? Dá tudo aqui ó, vou mostrar aqui Rapidex E cara, o ruim que trava, travou o celular Mas voltou agora, cortar o cabelo Vai editar lá Aí tá aqui ó, todas as coisas que ele me passou Vários jogos de PS3 e Xbox 360 E chegando em casa eu mostro pra vocês aí, beleza? E o Kaique, gente boa pra caramba, firmeza, precisa de comprar qualquer coisa com ele, ó Super indico, hein? Valeu Valeu Ó, aqui ele tá me mostrando aqui a coleção dele Ele coleciona PS3, ó que maravilha Mostra aí algumas coisas aí que... Então, Cedu, aqui meu, a minha... é o meu xodó, né? Da coleção, né? Mostrar algumas coisas pra vocês aí, por exemplo, jogos que eu tenho que foram difíceis de completar, por exemplo, Silent Hill Silent Hill aqui ó... Completou hoje, não foi? Esse eu completei hoje, ó... Faltava esse, né? Conseguindo um preço bom, tá vendo? A coleção completa É... Mostrar mais aí pra vocês aí E eu coloco... E eu sou bem cuidadoso, sabe? Vocês vão perceber aí, eu coloco num plástico, tá vendo? Aqui eu com o Fupanda 1, o 2 e o Conforme de Lendas E todos são completinhos, sabe? Manual... Manual, os completinhos, né? Eu sou bem chato, sou bem chato Ó, Fear 1, 2 e 3 também Tá difícil de completar, isso é fácil Mas o 1, o 2 já é um pouquinho mais difícil Dark Souls Dark Souls 1, 2, Demon's Souls Aí tem lá também o Nier, né? Que você falou que tava passando É, cara, esse aqui é o seguinte, ó Eu tenho o meu da coleção, né? Que esse aqui é um jogo que tá ficando bem difícil de encontrar Quando você acha, esse cara que é muito caro É... Tem o Splitter House aqui também, que já tá ficando um pouquinho difícil Ah, esse daí veio também esses dias num lote É... Esse daí, cara, na hora que anuncia O povo tá pegando Porque tá difícil mesmo Folclore, ó Folclore tá ficando dificinho de achar também Um jogo mais datado, né? Esse daí eu queria jogar pra ver como que é É... Se eu disser que eu jogo aqui tudo, cara Eu tô mentindo, mas... É mais coleção Uma coleção boa de mostrar também pra quem é fã aí, ó Da série, é o Naruto Do Naruto, é Tá ficando caro também O 1, o 2, o 3, o Burst O Generation e o Revolution Tá ficando caro isso daí também É, tá ficando caro O God of War tem a completo É... Eu acho que da coleção mais fácil é o do God of War, né? É, o God of War é fácil O Call of Duty aparece de dúzia Entendeu? Tem uns Hatchettin Clank aqui Meio que perdido aqui, mas... Ainda falta bastante Tem uns que tá difícil de encontrar E ali... Ah, outra também Assassin's Creed É, Assassin's Creed Tem todos aqui Só falta o... O... Só falta aquele que... Que é o Ezio, né? Que o pessoal fala Que ele vem com... Com Liberation Só que esse Liberation Eu já tenho na mídia digital Uhum... Então eu considero que tá completo, tá vendo? Ah, de boa Aí tem o Brotherhood O Revelation E o Hobbit E é isso aí A coleção do show do sul é de PS3, né? É PS3, é louco forte, cara Então é isso aí Eu gosto Aí, você tá passando lá? Cadê você? Você tava passando o Nier, né? É, o que eu tô passando Se alguém se interessar aí Eu faço o Mercado Livre A gente faz o meu bolado É esse Batman aqui duplo, né? Que vem dois discos Uhum... Vem dois CDs Esse Nier aqui, entendeu? Pra quem conhece É um joguinho mais salgado, né? Não é um preço tão convidativo Mas... A vista é o Mercado Livre E a vida aí E o Woody of War Origins Collection Eu tô com mais de uma unidade deles Sabem se interessar Beleza, é isso aí Eu gosto Valeu E aqui tem algumas, né? Aqui é Play 4 Mas aqui você não tá coleção não, né? É, aqui é coleção minha também Mas... É, não é meu forte Um pouquinho de Play 4 Um pouquinho de 360 Tem um de Play 2 aqui Perdidinho aqui Um Jack in Dexter Uhum Perdidinho Entendeu? Um de PSQS também Que eu peguei hoje Vem 10 Vem 10 Que eu gosto Entendeu? Top E é isso Tem um Nintendinho DS aqui Também na posição Ah, é Esse daqui, né? Esse é o Nintendo DS Deixa eu colocar aqui Pra você ver A fitinha do... Do Mario E ele tá zerinho Edição de 25 anos Do Mario World A gente vai tentar negociar Esse aqui agora também Tava indo embora Ele falou que tinha Tem um DS aí Tem um DS Vamos negociar Vamos ver Vamos ver Funcionando 100% Tava até jogando ali Agora Uma ediçãozinha do Controlinho do Play 3 Nossa, meu Isso aqui quando saiu Deixa até no plástico Isso aqui quando saiu Tava igual o Capim Ninguém queria Tava bem barato, meu Ninguém queria Aí agora tá raro, né? Agora tá difícil, né? Pra você ver como que é as coisas A gente tem que guardar e... Verdade E poxa, é bonito pra caramba Esse controle, né? É lindo Dois, né? Se não me engano Esse daí E daqui a pouco Tamo em casa Pra mostrar pra vocês aí O que que veio, tá bom? Bom, eu acabei pegando Depois Esse Nintendo DS aqui Edição do Mario Que tá com Um joguinho original E fonte original Funcionando certinho Tá? E aqui foram os jogos Beleza? Vamos lá Kinect Adventure Esse são dos 360, tá? Call of Duty MW3 Pirata dos Caribes Avatar MotoGP 14 Forza Horizon 2 Dishonored Battlefield Bad Company PES 2013 Borderlands Call of Duty World at War Assassin's Creed 3 E Assassin's Creed Revelations Aqui são os de PS3, tá? Midnight Club Metal Gear Solid 4 Code of War Assassin Assassin's Creed Brotherhood Assassin's Creed Revelations SSX Call of Duty Black Ops 2 FIFA 13 Killzone 3 Heaven's World Gran Turismo 6 FIFA 13 Metal Gear Solid 4 O jogo mais repetido De lote de PS3, né? Infamous 2 E Gran Turismo 5 Prologue E aqui a última pilha Que é o God of War 3 Uncharted Batman Arkham Origins Killzone 3 NBA 2K8 Prince of Persia Trilogy PES 2012 Uncharted 2 Madden 09 Killzone 3 Heavy Rain Killzone 2 PES 2013 NBA 2K13 Grand Slant Tennis 2 Parece o Guga, né? Do Paraguai Socon 4 E The Last of Us Bom, gente, então isso aqui foi o lote que eu peguei com o menino lá, tá? Espero que vocês tenham gostado Todos os itens aqui vão estar pra negócio Então, já sabe, né? O WhatsApp tá na descrição O Instagram tá na descrição Que é o nosso canal aí De comunicação Beleza? Se interessou por qualquer coisa Entre em contato Que a gente negocia Fica todo mundo com Deus E até o próximo vídeo Vamos crescer a coleção Tchau Tchau Tchau